Eu estou aí, depois dessa confusão toda aí que aconteceu com o PSL, não tinha como eu não gravar um vídeo né cara, de descontentamento, de frustração, de ilusão também, eu vi que o poder e o dinheiro corrompe qualquer um cara, pode ser qualquer esfera onde que tiver alguém, o poder corrompe, quer dizer, vamos pontuar cada coisa aqui, olha, muitos deputados, eu já fiz um vídeo aqui, não sei qual, mas eu já alertava sobre o delegado Valdir, é um cara despreparado, desqualificado, servia, eu não sei como que um cara daqui passou em algum concurso público, velho, ainda mais para delegar que o cara ainda tem curso de direito, que o cara não vale nada, nada, desde aqueles vídeos, eu já vinha vendo as atitudes da que o cara joga sempre contra o governo, em algumas entrevistas, que o cara, ele tem o interesse dele acima de qualquer coisa, não só ele, a maioria dos políticos, todos, a maioria, o establishing, esse nome do vídeo vai ser chamado establishing, está vencendo, por quê? O STF, os urubus tolgados, já vão fazer o plano maquiavélico de, só por causa de uma pessoa, cara, destrói a justiça toda, hein? Por causa de Lula, eles vão revogar a prisão em segunda instância, é de lascar mesmo, cara, o Brasil é o país da putaria, é o ar livre, o país da putaria, você não tem um descanso, um dia, um dia, que se quer, você pode, acarreta problemas seus pessoais, acarreta problemas do país, acarreta tantos problemas, cara, você fica estressado, quantas pessoas que não devem estar estressadas, essas confusões, esses caras que estão, é contra o país, cara, não quer o crescimento, não quer gerar emprego, que estão pensando nos seus bolsos, é isso, esses tolgados criminosos, que vão soltar bandidos, colarinhos brancos, para consolidar o establishing, o establishing, o establishing, meu, aqui no Brasil, dificilmente vai ser, vai ser destruído, centrão, esquerda, e gente que diz que é de direita, apoia isso, essas pessoas, nunca foram conservadoras, os deputados, deputados de ó, esse Valdir, Francisquim, Daiane Pimentel, Luiz Lima, que era um nadador, né, também, esses estão esquecendo dele, é, Heitor Freire, que vergonha, cara, vazar um áudio daquela magnitude, cara, um áudio privado, meu, ainda de um presidente da república, caramba, isso é um crime, cara, se fosse um outro presidente, está louco, o Brasil, o establishment já está sendo formado, para que Luciano Huck ganhe corpo, com a isentosfera, e a esquerda, e o centro, porque a esquerda não quer apoiar ele, mas, no fundo, vão ter que apoiar o nome dele, para Luciano Huck ganhar corpo, para ele poder enquadrar, para candidatar, Fernando Henrique Cardoso, esse cara tinha, esse cara estragou o país, meu, esse cara é um grande traidor do país, ele é de esquerda, lembre-se, Fernando Henrique Cardoso, é uma vergonha para o Brasil, junto com Lula, Dilma, José Sarney, dentro de outros, também, Fernando Coro, esses seis ex-presidentes, são vergonha do país, Fernando Henrique, para se reeleger, fez um mensalão também, é igual Lula, não vale nada, E aí, a Joyce Halseman, todo mundo já sabia que, era questão de tempo, para a máscara dela cair, que ela tem um ego grande, eu quero, eu estou doido, que chega ano que vem, para ver ela candidatando para a prefeita de São Paulo, como que ela vai ser, vai ser o desempenho dela, se ela quer candidatar, com a ajuda do Centrão, não, tudo, vamos ver, ela vai candidatar para o PSL, ela está esquecendo, gente, que ela ganhou, esses todos aí, ganhou nas costas do Bolsonaro, porque se prometeram uma política nova, e a política que nós estamos vendo aí, é política velha, velha política, que José Sarney faz o país, Temer, Lula, são pessoas que usaram o nome e a credibilidade do Bolsonaro, está destruindo a república, o Establishing vem sendo, e o STF vai, vai, já está decidido que, só vai fazer ali uma cerimônia, para aqueles discursos safados, aqueles discursos aqui, os urubus tolgados, as canalhas, só uma cerimônia mesmo, só de, por na pauta lá, que trabalharam um dia, já está tudo esquematizado, por detrás dos microfones, por detrás dos microfones, acontecem as maiores corrupções, cara, o Franciscini me decepcionou muito, cara, demais, mas, Franciscini, ele queria tomar lá da cá, todos ali, eles queriam, estão de olho, é, como que o poder corrompe as pessoas, a gente, ainda pensando em unir a direita, a direita, quando chegou ao poder, se desmoralizou, virou chacota mesmo, às vezes a gente fica estressado, meu, fazendo esse vídeo aqui, frustrado, meu, porque, quem esperava isso tudo, cara, o Establishing venceu, está vencendo, questão de tempo para o Establishing, o Establishing, para vencer completamente, na hora que derrubar o Bolsonaro, infelizmente, essa é a pura verdade, que essa tramóide de derrubar ele, já estava sendo perpetrada, por gente do próprio PSL, Valdir, Joyce, e galera aí, são pessoas que não tem credibilidade alguma, a Valdir, eu andei em 246 cidades debaixo do sol, bota isso, vagabundo, que é isso, cara, e você está aonde agora, debaixo de um ar-condicionado, falando besteiras, é um cara desqualificado, um cara vagabundo, canaia, esse delegado Valdir, que vale nada, também é outro, igual Alexandre Fruta, ó, Alexandre Fruta, Joyce, Valdir, Francesquinho, Luiz Lima, Heitor Freire, Daiane Pimentel, são pessoas que decretaram seus últimos mandatos, e tomaram que seja, né, impossível ver ter gente da direita, não votar em pessoas assim, continuem firmes, patriotas, em busca de defender essa pátria, a pátria vale mais que qualquer um, qualquer pessoa, a pátria, para mim, está assim, de presidente, de família, de tudo, por quê? Se a pátria ruir, a família ruir também, se a gente perder a fé em Deus, que às vezes as tentações venham de manso com o rastreio do adversário, para a gente perder a fé em Deus, na pátria e na família, nós não podemos perder a fé, a gente está perdendo a fé no homem, por quê? Isso é coisa do comunismo mesmo, comunismo, comunismo, ele é um mal invisível, que vai contaminando as mentes, esse papo que eu tenho para vocês, patriotas, notícias péssimas, 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 nuvens, tempestades, cada dia piores na nossa pátria, espero que vocês, como patriotas, sigam em frente, que lutem contra o establishment, o establishment é o comunismo, tomando forma invisível, com outras pautas a progressistas, progressistas estão rindo, hoje, essa semana foi dos progressistas, dos comunistas da esquerda, uma vergonha que aconteceu hoje, e vamos ver se, com o tempo, melhor isso aí, porque, no andar da carruagem, as notícias não são boas, fui.